O deputado Roberto Alves apresentou uma série de projetos na Câmara contra a erotização infantil. O assunto esteve em alta na última semana, depois do Ministério Público de São Paulo ter aberto um inquérito para investigar o forte conteúdo erótico e de apelo sexual em músicas e coreografias de crianças na internet. É um absurdo, por isso que nós estamos tomando providências para coibir e parar com esse tipo de dança. Eu não sou contra ela querer cantar. Ela gosta de cantar, talvez é um dom que ela tem, é cantar, mas que a música seja adequada com a idade dela. Dois requerimentos do deputado foram aprovados, um deles na Comissão de Ciência e Tecnologia, que convida representantes das redes sociais de compartilhamento de vídeos para uma audiência pública. A intenção é debater os vídeos apelativos que estão na internet. E o outro requerimento aprovado foi na CPI da violência contra jovens negros, pedindo a convocação de empresários de produtoras para prestarem esclarecimentos e convidando o promotor de justiça para discutir medidas de proteção para as crianças e os jovens. Porque nós temos uma preocupação muito grande em proteger as nossas crianças. Nós não queremos que as nossas crianças sejam abusadas, sejam exploradas. Obrigado.